Fala galera, mano, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja muito bem-vindo a mais um vídeo que estamos começando aqui pelo canal Galera, aqui quem fala é o Baraka e estamos de volta para mais um vídeo E o seguinte, clã, hoje eu vim trazer um vídeo um pouco diferente para vocês, um sorteio que vai rolar na Steamcraft Na verdade já está rolando, beleza, clã? E eu vou mostrar para vocês aqui como participar, beleza, clã? Vou deixar o link na descrição, o primeiro link que você clica vai entrar nesse site E é muito fácil, muito fácil você participar Lembrando que são várias etapas e quanto mais você fizer as etapas, mais entradas você ganha, beleza? Qual que são os prêmios? Galera, vocês me perguntam Vamos descer um pouco aqui, ó A gente tem 10 mil V-Bucks, tá, galera? 10 mil V-Bucks, que deve dar em torno aí de uns 280, 300 reais Então, bastante dinheiro Temos um monitor 144 GHz, um monitor gaming também, tá, galera? Está valendo em sorteio E uma camisa da Steamcraft, um Steamcraft Swag, beleza, clã? Então é o seguinte, para você participar em municípios Quando você abrir o site, ele vai entrar aqui nessa tela, tá? Faltam 14 dias para acabar o sorteio E você entrando, você desce, desce, desce aqui embaixo E aqui está as 9 maneiras de entrar Como funciona, galera? Se você der like no Facebook, você ganha 999 pontos Se você seguir a Steamcraft no Twitter, você ganha 999 pontos Se você retwittar a Steamcraft, qualquer coisa que você retwitta lá, você ganha mais 999 pontos Se você for lá e seguir no Instagram, você ganha também mais 999 pontos Se você se inscrever no canal da Steamcraft no YouTube, você vai ganhar mais 999 pontos Depois você pode visitar o site da Steamcraft São 250 pontos por dia Ou seja, todo dia que você entrar no website da Steamcraft, você vai ganhar aí os 250 pontos Mas tem que entrar por aqui, tá, clã? Você vem cá e clica aqui em website e entra por aqui, beleza? Se você baixar a Steamcraft ou o app, você ganha mais 999 pontos É, você pode indicar pra amigos também pra ganhar mais 100 pontos, beleza? Se você completar 6 ações, né? Você ganha um bônus de 10 mil pontos Beleza, clã? Aí no final, eles vão fazer o sorteio Beleza? Daqui 14 dias E daí, vai mostrar quem vai ganhar Muito interessante, galera E também você não vai perder 5 minutinhos pra você entrar aqui rapidão E tentar ganhar esses pontos, beleza, clã? É uma chance aí, eu mesmo vou fazer aqui Vou seguir uns 6 passos aqui só pra eu poder concorrer Vai que eu ganho 10 mil V-Bucks Ou um monitor, sei lá Pra mim, tá bom Pra mim, tá bom Se eu ganhar, ótimo Beleza? Então eu vou tentar Vou deixar o link pra vocês participarem também Beleza, galera? Ao sorteio aí da Steamcraft É bem simples de participar Isso aqui é 5 minutos Você vem cá em 5 minutinhos Você vai lá e faz todos esses passos Pra tentar ganhar Isso aí, beleza Aí você fala Ai, baraca, mas eu ainda não jogo Fortinity Porque eu não tenho conta Mano, você vai ganhar 10 mil V-Bucks Deixa guardado Quando lançar o Fortnite pro Android mês que vem Você vai lá e usa, pô É simples Isso é muito simples, muito fácil Beleza, clã? Então é só isso É um vídeo rápido Um aviso rápido pra vocês aí Sobre a promoção aí Do Steamcraft Beleza, clã? Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o like no vídeo Não esquece de participar também do sorteio Muito importante E se você não tá esquecido, se inscreve Temos lives e vídeos todos os dias Um grande abraço Eu vou ficando com o vídeo por aqui E tchau 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 Tchau